Presidente, para registrar, com relação à nossa solidariedade à família Garotinha, Rosinha, Clarissa, realmente, senhor presidente, foi mostrado na televisão, foi mostrado nos jornais, as fotografias são claras, de que o nosso governador Garotinho foi, sem dúvida, foi sacrificado diante de um infarto que estava fazendo naquela hora no hospital público, por isso a nossa inteira solidariedade à família contra esse abuso das autoridades que lá estiveram para tentar tirá-lo à força do hospital no momento que ele fazia o infarto.